Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Ali meu amor tá lindo, vou mexer com ele que ele tá dirigindo. Nós estamos na estrada. Tamo indo lá no hospital, né, pra conversar lá pessoalmente, né, com eles, lá onde a dona Neuza tá. E ter mais informações, porque por telefone cê sabe, né, gente, é uma coisa, pessoalmente é outra. E como o médico falou ontem, né, deu um prazo de 24 horas pra ver como que seria a evolução dela. Então, ela tá numa UTI, não dá pra entrar e ir numa UTI Covid, então não dá pra gente, como que diz, ficar entrando lá. Mas dá pra gente colher informações. E aí, depois nós vamos em piquete pra conversar, né, com a TUD, com a DITA, dependendo do que as informações que a gente acaba mantendo lá no hospital. Então, nós vamos falar abertamente sobre tudo, né, e aí eu vou passando pra vocês, tá, o quadro da dona Neuza. E já agradecendo, obviamente, a todos vocês pelas orações, sempre, tá bom, gente? Estamos em Caçapava, daqui a pouco a gente já chega em... Como que é o nome daquela? Taubaté, já ia falar Ubatuba. Lá em Taubaté, e depois já tá mais próximo, fé em Deus. Estamos em Taubaté, olha lá. É que não dá pra ver, gente, na volta dá pra ver melhor a cidade. Ali, olha, não dá pra ver muito bem. Ali em cima tem um Cristo. Tem um Cristo, tem umas torres ali. Ali, olha. Tá pronto. E é isso. Aí a próxima cidade, eu não lembro qual que é, Pinda. Pinda Manhangaba. Agora estamos chegando aqui no pedágio. Olha lá, 14,20. Será que é um preço nacional, gente? Depois conta aí pra gente, pra quem utiliza de pedágio em outras cidades, outras rodovias, até mesmo em outro país. Conta pra nós como que funciona esse serviço aí pra vocês. Aqui, ó. O negócio é que eu tinha visto na televisão que ia ter aumento de pedágio. Não sei onde, não sei se isso é pro Brasil todo, ou a partir de quando, ou se eu vi coisa, né? Sei lá. Não lembro aonde que foi. Eu fico imaginando, toda vez que eu passo em pedágio assim, eu fico imaginando cada praça dessa de pedágio, quanto não deve lucrar por dia. Em 24 horas. Vocês fazem ideia? Porque tem aquela coisa do... De eixo, né? De caminhão, tudo. Pra cada eixo é um valor. E... Já imaginou, gente? Então não tem nem que subir o preço. Já é muita coisa. Parece que é pouco, mas imagina essa quantidade de gente aqui, só de carro, pagando 14,20. Meu Deus do céu, acho que eu vou... Eu vou montar um pedágio, mamãe. Né, gente? A gente monta um pedágio e fica rico. Em um mês. Olha lá, ó. Olha lá. Ele passou ali, ó. Aí deu a sirene. A gente vai parar e a Adriana vem. Entendeu? Pra lá é aquele... Como que é? Siga em frente, sei lá. Sem parar, sem parar. Sem parar. Mas lá eu vou falar uma coisa agora que eu lembrei. Aquele dia que eu fiz o vídeo, né? Dirigindo. Eu vi que algumas pessoas pediram. Adriana, você tem que colocar duas câmeras. Uma mostrando você, assim, né? Tipo, nessa altura aqui, assim, ó. Dirigindo, mostrando, né? Passando marcha, essas coisas. E outra mostrando o trajeto, né? Mostrar do lado de fora e dividir. Igual tem muitos canais aqui que fazem. Então, eu não tenho câmera pequena, gente. É só celular. Eu vou tentar fazer isso. Eu vou ver. Eu só tenho um suporte. Tem que achar esse suporte. Aquele que gruda, né? E eu vou ver se eu acho um outro suporte pra colocar aqui. Aí eu coloco um outro celular e depois eu edito. Né? E aí liga e esquece ele ligado, né? Porque senão... Raul, tá ali, tá vendendo cartãozinho sem parar. Ai, bobagem. Olha só, acho tão lindo. Eu lembro quando eu ia pra casa do My Love, né? Logo no comecinho, quando a gente começou a namorar. E eu ia de ônibus. Um monte de fotos lá no Instagram. Lá de 2014. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. As fotos lá no... Eu andando aqui, assim, sabe? Daí eu tirava, mostrava, assim... Ah, e era tão tranquilizante. Porque eu trabalhava na época ainda no hospital. E... Ai, gente. Mas eu lembro que quando eu ia, sempre era uma festa, né? Ai, que legal. Quando eu tava indo, né? Que era sempre final de semana. E aí... Mas pra voltar... Ah, já não era bom, não. Você lembra, né, meu amor? Daí, normalmente, eu voltava já direto pra o trabalho. Muitas vezes eu fiz isso, sabe? Eu entrava às 18. Aí eu saía de lá, lá por umas, sei lá, 3 horas da tarde. E... Já ia direto pro serviço. Outra... Porque, assim, eu nunca vinha na segunda-feira. A não ser... Aí eu ia pra casa. Porque... Mas lá eu ia trabalhar, né? Na segunda-feira. E isso foi durante, sei lá, uns 6 meses. 6, 7 meses, assim. Todo final de semana, gente. Eu vinha pra cá. Você imagina... Nossa, é mesmo, hein? Eu vinha pra cá todo final de semana. Olha. Gente, ó. Aqui faz divisa com Aparecida do Norte e Roseira. Não deu pra ver, né? Não deu pra ver. Ali tem a primeira entrada pra Aparecida. Lógico que a gente não tá indo lá, mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai vir aqui. Com fé em Deus. Olha só, gente. Aqui nesses morros é que não vai dar pra ver. Mas nessas pedras ali, olha, tem algumas imagens que eles colocam. Não sei do quê, mas deve ser de Santos. Tem umas pedras assim. Em cima tem as imagens. Ó. Santuário. Não há placa ali em cima. A entrada aqui, ó. Essa aqui é a primeira entrada, gente. Pra você ir pro santuário. Aí depois lá na frente tem mais outra. Aqui, ó. Tá vendo? Os caminhões. E é legal assim, né? Quem é de outra cidade, outros estados. Daí veio aqui, né? A Dutra. Tão famosa, né? Todo mundo fala da Dutra. O negócio é que aqui não dá pra correr muito. Porque aqui é... Gente, aqui tem muita curva. Pra quem conhece esse trecho, sabe do que eu tô falando. Tem muita curva. É pra lá, pra cá, pra lá. Sobe, desce. Então é complicado. E eu não tenho esquecido, gente. Eu vi, de repente, uma casa... Tipo, não. Não, casa de fazenda, aquelas de novela, sabe? Tinha uma ali atrás. Ai, gente. Coisa mais linda. Quem já esteve aqui, gente? Conta aí pra nós nos comentários, tá? Um lugar maravilhoso, meu Deus. Que eu amo tanto. Lá em cima tem o cruzeiro. Que é de bondinho. Não sei quando que eles vão liberar de novo, né? Lógico. Por enquanto ainda não. Olha lá, gente. A Basílica, né? O Santo Arroba. E ali, ó. Naqueles cabos não dá pra ver direito, ó. Ali ficava cheio de bondinho, pra quem conhece. Pra ir lá naquele cruzeiro, gente. Eu gravei já aqui. Muito legal. Bom, turma. Olha só. Já fomos aqui na Santa Casa. Isso aqui, ó. Santa Casa daqui de Lorena. Já faz um tempo que nós saímos daqui. Aqui, ó. Tá aqui, pra deixar bem registrado. E aí, fomos lá na Santa Casa. A gente teve que fazer um barraquinho de leve, assim. Não um barraco, mas dar uma... Coisa a pouco. É, coisa a pouco. Só pra dar uma surtadinha, pra mostrar. Pra enxergar. Calma aí. E chegamos lá, daí, conversamos com uma senhora. Aí ela foi, encaminhou a gente pra uma outra recepção lá, né? Que é do SUS, na parte de Covid. Nós fomos. Chegamos lá, conversamos com ela. Daí a recepcionista foi, entrou em contato com o setor. Entrou em contato com o setor. É, muito. Entrou em contato com o setor lá e... É. E aí falou, passou o telefone pro My Love. E aí depois, gente, simplesmente sabe o que aconteceu? A pessoa que atendeu lá. Não sei se foi enfermeiro, enfermeiro, técnico, médico, sei lá quem foi. Falou assim, ó, nós estamos numa interconheção, não dá pra falar agora. Pronto. Aí a recepcionista foi, falou assim, que... Então, ele deveria estar lá do outro lado, né? A recepcionista foi, falou assim, que na verdade era pra gente ter informações só através do telefone. Aí eu falei, nossa, mas... Né, ligaram ontem pedindo pra gente vir aqui. E ele é o único da família, né? Porque as outras duas irmãs... Né, gente? Tem as dificuldades, limitações dela, tudo. Então, pedia pra alguém vir e ele veio. E ninguém vai falar com ele. Resultado foi que... Aí a gente insistiu, insistiu, falou que não é daqui, que é de Jacareí. Que tinha que alguém conversar com a gente. Também a gente pediu o exame, né? O resultado do PCR. O primeiro que ela fez há 15 dias atrás. Depois de brigar bastante, tá, gente? Insistir. Eu falei assim, olha... Aí ela falou, não, vocês têm que entender o nosso lado. Eu falei, não, eu super entendo. Que ela falou assim, que estamos numa pandemia, que não dá pra trazer todo mundo. Mas ele não é todo mundo. Ele precisa conversar com alguém. Não é possível que não tenha ninguém. Uma supervisão de enfermagem, alguém, pra vir aqui conversar com ele. Aí, depois de muito, 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 aí eu sei que pegou e chamou uma enfermeira. Acredito que foi uma enfermeira. Aí ela veio. Aí conversamos. E aí ela foi e passou. Falou que, neste momento, o caso dela é grave e tal, tararará. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E que os ins estão parados. O mão tá comprometido. Resultado. Depois nós saímos de lá. Perguntamos aonde que a gente conseguia o resultado, então, do PCR. O primeiro que fez. Aí a moça encaminhou a gente pra outra recepção. Fomos lá. Aí, a princípio, falou que tinha que agendar com o senhor lá. Falei, nossa, agendar, meu Deus. Pra pegar um resultado. E eu só sei que fizemos o quê? Tem uma senhora lá, gente. Eu não sei. Uma senhora, muito gente boa lá na Santa Casa. Que, nossa, duas vezes ela ajudou a gente hoje. Gente boa pra caramba. Aí conversou com o senhor. Aí ele falou que não era lá. Era na Secretaria de Saúde daqui de Lorena. Aí nós fomos lá. Chegamos lá. Conseguimos pegar o resultado. Ah, tá. Conseguimos pegar o resultado do exame dela. E o resultado, gente, negativo. Que foi o primeiro exame que ela fez. O PCR. Que a chance de dar um erro é muito pequeno. É muito pequenininha mesmo. Entendeu? O que dá, normalmente, um falso negativo. Um falso positivo. Que pode acontecer muito. É aquele que é tipo o sanguinho, né? Que fura o dedo. Aquele não é confiável, não. Mas o PCR é, né, gente? Então, assim, deu negativo. Pode acontecer um erro? Pode. Mas deu negativo. Então, assim, resumo. Resultado. A gente não tem muito o que fazer. Aí agora nós estamos indo lá em Piquete. Conversar com as outras duas tiras do My Love. Explicar toda a situação. A real. E não dá pra ficar aqui. Aqui não vai resolver. Enquanto ela estiver lá, não dá pra entrar. Não dá pra fazer nada. Eles não passam informação por lá. Somente por telefone, entendeu? Já é sábado. Eu não consegui gravar ontem, né? Dando sequência. Só porque a gente estava lá em Piquete. Não ia gravar lá. Daí chegamos em Piquete. Depois dessa parte. A gente conversando. Explicando o que aconteceu. Logo quando a gente chegou lá em Lorena. Chegamos lá em Piquete. My Love conversou, né? Ou seja, foi bem claro. Do que nós, as informações. Passamos as informações. E por incrível que pareça, gente. Pra quem tá perguntando como que estão lá, né? As outras duas tias. A Tud com a Dita. Eu fiquei surpreso, assim. De verdade. Com a calma delas. Com a... Com... Elas estão bem conformadas, assim. Sabe, gente? Elas são muito religiosas. Elas foram criadas de uma maneira bem simples, humilde. Aquelas criações antigas. Então elas entendem, sabe? A situação. Por mais difícil que seja. Elas entendem que... Que tem que acontecer o melhor pra Dona Neuza, né? E eu fiquei mais tranquila. E o My Love ficou mais tranquilo. De ver como elas estão mais tranquilas. E pra falar a verdade, nós... O Neu My Love teve que conversar a respeito de plano funerário. Porque eles pagam. E aí... Teve que ligar lá pra ver se tá tudo certo. Tá tudo em dia. Então, assim. É um assunto delicado. É um assunto que a gente não quer conversar. Mas que é preciso, né? Diante da realidade, assim. Da atual situação. A gente precisa porque a gente não sabe. E aí, isso era mais ou menos um e pouco. My Love e eu já tinham almoçado antes de ir pra lá. E... My Love falou assim. Não, vamos ficar um pouco aqui. Porque vai que eles ligam. Tudo. Que normalmente eles acabam ligando ali entre duas e pouco. Três horas da tarde. Ah, a gente já tá aqui. Qualquer coisa. Se pedir pra ir lá, a gente já vai. E foi o que aconteceu. Duas e pouco. E ia dar três horas da tarde. Ligaram pedindo alguém da família pro médico conversar. Já fomos direto pra lá. E assim, gente. Chegamos tudo. Falamos, ó. Acabamos de chegar aqui. Porque eles ligaram pedindo pra vir. Ah, tá. Pode entrar. Daí levaram a gente numa recepção lá da UTI. Eles deram um chá de cadeira na gente. My Love e eu ficamos lá quase uma hora. Muito mais de quarenta minutos que eu olhei no relógio. Quase uma hora. E esperando. E aí ficamos lá. Espera, 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 espera. Aí eu falei. Nossa, gente. Que falta, sabe? De respeito. Porque afinal de contas, poxa vida, pediram pra gente vir aqui. A gente veio, já anunciou que a gente tá aqui. E deixa a gente ficar plantado aqui, sabe? Assim, aqui fora. Aí demorou. Depois de muita demora. Aí a médica chegou com outro médico lá. Daí eles perguntaram quem que era o sobrinho. My Love se apresentou também. Falei que era companheiro dele e tal. E aí passou a real, dizendo que os órgãos estão entrando em falência, que os rins já pararam. Que pode até continuar com um tratamento mais invasivo, por exemplo, fazer a hemodiálise. Mas não vai adiantar, devido ao quadro dela, a idade dela e como que ela tá se encontrando nesse momento. Que em vez de qualquer investida, assim, que eles acabam investindo nela com medicamentos, aquilo outro. Não tá sortindo efeito e cada vez mais rebaixando. Então perguntou o que podia ser feito, né? Tratamento paliativo, pra ter qualidade de vida, ver se o corpo reage. Foi o que foi decidido. E então, hoje, nesse momento, acabou de ligar pro My Love novamente. Tá mantendo o mesmo quadro. Ela tá bem cuidada. Ah tá, daí a médica perguntou se a gente queria ver, né? A dona Neuza, sim. Entramos e aí teve que se paramentar, colocar, aventar, tudo como vocês sabem, né? Entramos e ela tá entubada, tudo. Aí teve um momento lá que My Love olhou lá no monitor. Ela tava com 120 batimentos cardíacos, assim, sabe? Aí começamos a conversar com ela. Aí foi diminuindo pra 80 e pouco, uma coisa assim. Ó só pra você ver, escuta, né? Aí a gente falou, dona Neuza fica tranquila, fica calma, tá tudo bem, né? Desse jeitinho. E aí My Love e eu, principalmente My Love, assim, ele já ficou mais tranquilo, com o coração mais calmo. Porque daí viu que as outras duas, né? As tinhas dele também estão tranquilas. E que tá tudo certo com o plano. E que aí vimos a dona Neuza, que até então a gente só ouvia, né? My Love ouvia por telefone. A Thalita explicar como que tava. Dessa vez nós vimos. E aí, querendo ou não, acaba confortando mais. Então ela tá bem cuidada, sabe, gente? Ela tá cuidada. Ela tá numa... Nessa UTI é tudo isolado. Cada leito é dentro de um... De uma cabine fechada mesmo, assim, sabe? Então tá tudo muito bonitinho. Ela tá lá, né? Ou seja, estão fazendo o melhor por ela. Então, só pra fechar esse vídeo, eu quero continuar agradecendo a todos vocês. Tem várias pessoas mandando mensagem, perguntando. E ontem eu não consegui mesmo, tá, gente? Chegamos aqui já de noite. Porque daí demorou lá no hospital. E aí eu não ia gravar nada ontem à noite, porque eu tava mega cansado. Ontem era nove e pouco da noite e eu já tava dormindo, gente. Eu desmaiei, sabe assim? Tava muito cansado. Porque eu acho que acaba o cansaço sendo mental. A gente acaba... A gente precisa dar aquela... Que é desconectar de tudo. Então, eu vou atualizando vocês, tá? Conforme for ou por aqui, né? A forma mais rápida é lá no Instagram. Quem quiser me seguir lá é... Arroba Adriano Tavares, underline oficial. Arroba Adriano Tavares, underline oficial. E aí normalmente eu coloco algum... Faço algum story, alguma coisa assim. Eu sei que tem muita gente que não tem. Depois eu gravo aqui, tá bom? Então, obrigado, viu, gente? Então, ó. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, você é capaz de falar um forte abraço bem grande. E até lá.